Olá, olá, olá Brasil, sejam bem-vindos a Amassar Live, já entrando uma galera pra falar de beleza, personalidade, skin care. Vem gente, vem, 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 Felipe Almeida, seja bem-vindo, Instituto Dona de Si, Lícia Cavalcante, um beijo. Central de Fãs Ivete Sangalo, Mando Gordilho, beijo, Pimpas 2012, beijo, Dicas de Mãe do B, beijo, Livinha F. Diniz, beijo, Fábio Almeida Anjo, vem com a gente, Pedro Rocha, vem saber os segredos, Suzy Pires, Charlie D.F., meu amor, Redução Barrazo, beijo, Everaldo Groove da Fé, beijo, Targino, que delícia. Poxa, quanta gente linda. Fabiana Lessa, arquiteta maravilhosa, beijo. Suzy, Deus a você, meu amor. Michelle X, que saudade. Betinho Oficial, que saudade, Beto, de me encontrar nos carnavais. Raquel Plucani, um beijo. Eu, Daliane Moura, Advi Joyce Serra, Anice Vitória, Enfia Ana Paula Bazani. Ai, gente, eu não consigo parar. A culpa do meu coração não leva a ser, não. Doutor Micael Marques, o rei das abelhinhas. Um beijo pra você, querido. Um beijo pra rainha, para o príncipe. Túlio CR, João Alassi 2, um beijo. Psi Camila Nunes, tô belíssima, calma, hein? Nossa, psicóloga que não deixa ninguém na mão. Anusca Prado, bem-vinda. Camila Moreira Farias e Fará. Um beijo pra você. Nove Felipe, um beijo. Souza Carol, Carol Souza. Toda a turma da Academia Vila Forma, essa academia do meu coração. Carol, te amo, amiga. Essa academia é babado. Legui Andrade, um beijo. Judy Paula, será que vamos ter um skincare regado também? Um pouco de sexualidade. Flora Gil, minha delícia, te amo, saudade. Vai ser vovó de gêmeas, prepara o coração. Amanda Herculano 08. Samy, meu parceiro. Pessoal perguntando sobre música que vai vir no verão, hein, Samy? Cala a boca. Caio Pex, um beijo. Camila Fers. Caião, meu indião. Um beijo, meu amor. Toma de Brasília, um beijo. Lu Piscinati. Olha o look que o Marco Gujão mandou. Estou bem belíssima com todos os parangalés. Oliveira Verônica 10, um beijo. Ivan Brígido. Marquinhos Coluna 86. Eric Gutmann. Eric, eu fui atrás de ela. Falei com ela, segui ela. É ela. Eu vivo o tempo todo com ela. Minha sogra, Marise Cade. Essa pode falar de skin care, meu amor. Porque eu tenho uma foto dela na minha geladeira. Porque eu fico olhando pra ela e digo, é isso. Esse é o caminho. Luzmila. Luzmila, te amo. Foca no meu bumbum. Foca no meu bumbum. Um beijo. Tata Cordeiro. Bem-vinda, Ludi. Rebeca Jami. Sidney. Caramba, filha. Sidney Magal, oficial. Te amo, Sidney Magal. Gente, então entramos ao vivo. Quero comunicar a vocês que hoje a gente vai falar de skin care. Eu convidei duas pessoas que eu amo, que eu adoro. São amigos. Amigos de convívio. Ela é uma atriz gigantesca. Desde que ela começou a trabalhar como atriz, essa menina, ela impressiona com o talento dela. Isso é inegável. Ah, beleza, meu amor. São surras de belezas diárias. E agora nessa quarentena, que ela vem falando de cuidados, ela faz yoga, ela faz meditação. Ela cuida da pele. Ela é mãe. Ela é esposa. Ela é atriz. Ela é quem é? Ela é atriz. Estou falando de Isis Valverde. Coisa linda, gostosa. Que a gente vai bater papo sobre skin care e produtinhos, segredinhos que a gente usa. E hoje ainda eu vou bater um papo também muito massa com o meu amigo, meu dermatologista aqui da Bahia, Paulo Barbosa, que é amigo da família também, nosso amigo particular. E um dermatologista que traz pra gente novidades, que tá sempre me colocando assim, a par de todas as novidades. Eu vou buscar aqui nossa querida Isis. Como é que eu chamo a Isis aqui sem ser, sem ter que procurar? Tem que procurar ela lá no mundo. Tem que procurar. Onde é que procura? Lá na carinha. Na carinha. Isis. Aqui ela. Ai, Isis. Vem, Isis, vem, vem pra gente, vem pra cá. Vem me dizer como é que a gente fica linda. Ai, médica. Ai, mentira. Pera aí, velho. Deixa eu tomar um gole de água, minha filha. Pera aí, antes de você falar qualquer coisa. Um gole de água pra receber essa, literalmente, a nossa sereia maravilhosa. Isis, querida, bem-vinda. Deixa eu ver. Isis, Isis, Isis. Fala comigo, Isis. Ai, chegou, não chegou, tá chegando. Tá vindo. Você tá me vendo? Vocês estão vendo a gente? Tô te vendo e te ouvindo perfeito. Ai, delícia. Amor, vivo, bombando. Ó, deixa eu lhe contar uma coisa. Agora vivo, bombando. Sai da casa de Cintia. Da internet da casa de Cintia. Tá bom, não vou ficar com meu bombante, meu particular. Que delícia. Que delícia essa inversão de papéis, amor. Tá sendo uma honra. Você sabe que eu tenho um orgulho de te conhecer. De ter tido uma aula de trio com você, você sabe disso, que eu tenho esse orgulho. Eu carrego isso comigo, né? De ter tocado esse espírito seu de trio, de comandar um trio, de axé. Eu quero dizer, assim, quem não sabe, gente, a Ivete foi minha professora. A gente fez um laboratório juntas. É. E ela foi maravilhosa. Então, nossa, tá sendo assim, uma delícia. Quando falaram que você ia me entrevistar, eu falei, gente, presente de Natal mais que perfeito. Como é que você tá, amor? Eu me lembro que eu tô ótima, né, amor? Que mal vai. Graças a Deus aqui com meus filhos, com saúde. Graças a Deus todos os dentes. Amém, né? E você, linda, maravilhosa. Eu me lembro que a gente fez um laboratório. A gente ficou uns dias juntas. E eu fiquei muito orgulhosa de ver o quanto... Primeiro, eu sempre achei você uma grande atriz. Mas a maneira como você se entrega às coisas que você faz é algo muito impressionante. É digno de ser falado, assim, reverenciado, porque você não perdeu. E eu fiquei impressionada, você atuando numa realidade que você nunca tinha vivido. Mas como você absorveu as coisas que eu lhe disse, assim, da minha experiência de trio elétrico. E como você conseguiu, a partir disso, colocar uma energia muito sua, particular. Não se parecia com nada nem com ninguém. Era uma... Você conseguiu construir uma cantora dentro daquele cenário. E eu fiquei muito orgulhosa de ver você fazendo. E linda, perfeita. Gente, eu lembro de... Ivete, gente. Eu cheguei, assim, na casa dela. Aí ela me sentou, assim, lá no estúdio. Aquele estúdio maravilhoso que você tem aí, né, Ivete? Aí olhou pra mim e falou assim... Então vamos lá, minha vida. Cante! Cante! Eu fiz assim... Peraí! Você cantou lindo. Amor, cantar pra você tava complicado. Linda, você acha, amiga? Mas foi maravilhoso. Ai, meu Deus, axé. Foi uma experiência linda. E aí o que é que acontece? Eu me deparo com essa mulher maravilhosa dividindo as suas rotinas de beleza. Porque nós, mulheres, gostamos disso. A gente gosta de saber. E quando uma conta pra outra, é uma coisa muito feminina isso, né? Os segredinhos de um mulher que conta pra outra. E com essa coisa de internet, da gente poder estar no dia a dia perto das pessoas que a gente quer bem, os nossos fãs, os nossos amigos, que a gente é amiga. Você é uma menina muito organizada, que eu sei. Você sempre foi muito organizada. E eu vejo que a sua rotina, você faz... Não, é. Você é. No aspecto rotina, você é. Nós temos a tendência de fugir um pouco de rotina, porque a gente é artista, é o criativo. Mas eu acho que na pandemia, você nos mostrou uma certa regularidade. Ah, senão a gente surta, né, Ivete? A gente surta. A gente surta. A gente tem que ter pelo menos um pouco de controle no que está acontecendo. Senão a gente começa a acordar da hora, dormir da hora, aí come da hora. Eu tenho um bebê, então assim, meu bebê, ele precisa dessa rotina, né? Pra ser feliz. Eu acho que assim, quando eu engravidei, uma coisa que falaram que foi bem interessante, foi assim, o bebê precisa de rotina. Sim. Isso aí... Pra ele conseguir entender o mundo. Então, assim, eu tive que manter mesmo... Mesmo que a gente não tenha rotina, mesmo que o pai e a mãe não tenham uma rotina estabelecida, isso é uma prioridade, porque isso acalma a criança, gera menos ansiedade, a criança tem a tranquilidade. Nos próximos minutos, horas e como vai ser o dia dela. Mas me conte, me fale da sua rotina diária de skincare, que eu também sou a skincarezinha. Amor, eu já falei isso, que você não tem só de trio de música, Vete. Hoje a gente vai trazer um trio pra galera aqui, que vai ser de surtação. Fala com a verdade. Amor, de trio é... Eu já vou mostrar pra vocês. É o segredo, mana. Eu vou mostrar de trio, você vai falando. Amor, isso aqui eu tenho... Olha aqui, olha isso. É muito produto. Esse barulhinho aqui, amor... Só que tá na minha mesinha. Esse barulhinho, esses três produtinhos, eles revelam muito o meu tempo pra mim. Quando eu vejo esses frasquinhos, eu fico feliz porque é um tempo que eu tiro pra mim, na correria da gente atribulada. E depois que eu tive filho, a minha pele... Ela, na verdade, ela não sofreu. Ela sofreu transformações. Mas ela não ficou feia ou bonita ou isso ou aquilo. Durante a minha gravidez, eu senti um frescor. Mas logo que eu parei, veio o melasma, o medo de ir pro sol. Como eu ia tratar isso? Aconteceu comigo também. E aí, eu quase acordo, Ivete. Lavo meu rosto sempre. Acho que tirar maquiagem... Gente que trabalha com maquiagem, fazendo cabelo todos os dias, é importante você limpar a sua pele. Você, enfim, ter um cuidado maior. Eu não durmo de maquiagem nunca. Eu também não durmo. Dormi muito. Eu nunca dormi de maquiagem. Quando eu tinha uns 17 anos de idade, eu achava que, tipo, ok. Sabe? Às vezes, esquecia. Depois, a minha mãe falou, não, minha filha, você tem que começar a tirar desde já, cuidar desde já. Então, assim, desde sempre, eu retiro a maquiagem, lavo meu rosto com um sabonetinho, assim, delicado. Porque minha pele é muito delicada. E agora, eu tô usando muito... Assim, eu já tinha falado até, né? Que o Dermaclub já tem uma história, né? Já tem aí... Não, o Dermaclub, gente... Quem quiser aproveitar pra ver no meu IGTV, os outros programas, pode dar uma olhada lá, né, Ivete? O Dermaclub é um sucesso, que você se inscreve, você... Dermaclub é tudo, amor. E você vai comprando e vai ganhando pontinhos, vai ganhando pontinhos e descontos. Ah, esses são sensacionais. Tô usando esse daqui agora. O Yalo B5 e o Salicil C10, que é uma vitamina C pura, maravilhosa, que eu uso durante o dia. E esse daqui, eu lavo meu rosto, passo ele à noite. Eu uso de dia e de noite. E eu gosto de passar, Ivete, no colo também. Tipo assim, aqui no corpo, né? Que tem uma incidência de sol aí grande, viu? Exatamente. Porque aqui é onde você pega muito sol. Então, também é bom você cuidar dessa área do seu corpo. Do colo. Então, eu passo no rosto, venho pelo pescoço e vou pro colo. Esse Yalo B5, que eu adoro muito passar durante a noite. E até o Salicil C10 também. Eu uso de noite também, viu? Eu gosto de usar no colo também, no pescoço. Gente, eu amo. Esses dois produtinhos são os meus predilectos. Agora, peraí, deixa eu lhe contar o segredinho. Muita gente me pergunta, Ivete, como é que você faz pra tratar a sua pele sem aquela agressividade de fazer milhões de coisas? Ó, retinol B3. Deixa eu botar aqui. Ah, então, esse daí eu não tô indo usando ele, mas eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como que é esse cuidado seu com esse produto. Chegou aqui pra mim, ó. Primeiro, eu tenho pânico de coisinhas oleosas demais. Esse é um serum, primeiro de tudo. Você não vai colocar na pele e vai grudar no travesseiro e vai ficar aquela... Eu moro na Bahia, a Bahia faz um calor danado. Então, não fica aquele... E eu passo muito, como você falou. Eu venho descendo, pego o colo inteiro aqui, ó, pescoço, e gosto de me sentir hidratada, bisuntada. Mas ele tem um efeito mais sequinho, sabe? Matizinho, né? Ele tem um efeito mais sequinho. Você vai usando... Deixa eu botar aqui. E como eu uso à noite, não me incomoda pra dormir. Óbvio, eu limpo a pele, deixo a pele bem limpa, quando ela tá fresquinha, eu ponho esse. Reduz o quê? Reduz aquelas linhas... Além de tratar o melasma, como é? Elimina o melasma? Não. Mas vai clareando a sua pele. Vai tratando a pele. A pele vai ficando tonificada. Ela vai pegando uma cor dela, natural dela, e isso... Uniformizando, né, Ivete? Traz uma uniformidade, assim, pra pele. Não fica aquela pele porosa. Muita gente me pergunta... Ivete, você tá sempre com a pele bem... Primeiro que eu não durmo... Você falou que com 17 anos dormia de maquiagem. Com 17 anos eu não usava maquiagem. Eu fui usar maquiagem quando eu comecei a cantar. Horrível. Com 21. Eu trabalhava, né, Ivete? Eu fazia novela... É, você já era atriz, claro. Você faz com 17 anos, mas com aquela base... Aquela pasta que passava na tua cara, amor. Era uma loucura. E eu me acostumei a fazer essas terapias, né, de limpar bem a pele. E eu uso isso. Ele reduz esses filetinhos de sinais que existem, mas que vão sendo suavizados. Ivete, esse daqui também ajuda muito as linhas, as pequenas linhas de expressão que existe. Não tem de noite esse. É muito bom também. Principalmente no colo, porque até no colo, você vê que vai aparecendo, né, Ivete, com o tempo. Vai aparecendo... Vai porque o sol incide muito aqui. A gente... Eu adoro uma sol... E aí, também tem que tratar... Porque a gente fala... Ah, eu só trato o rosto. Só cuido do rosto. E esquece dessa parte. E aí... E as mãos também. Você percebe a diferença, né? Do rosto pra cá. Eu uso os dois. Eu vou alternando um, porque esse tem vitamina B3, ácido dialurônico. Eu gosto muito. E esse eu uso pela manhã. Uso também vitamina C. E alterno pela manhã e à noite. E aí, vai hidratando. Dá uma clareada nas manchas. E vai tirando aquelas ruguinhas de expressão bem fininhas que vão incomodando a gente. Fazendo sombrinhas no rosto. E a vitamina B3, eu amo. E também tem um pouco de água termal, que dá uma hidratada. E dá aquele cuidado, né? Dá aquele arremate. Não fecha aquele poro. Aquela arrematada. Não fica aquele poro aberto. Eu tenho medo do poro aberto. Então, eu acho que o poro aberto é um sinal, assim, de... Que a pele não tá saudável. É bem verdade. É bom a gente colocar aqui... Ivete, me conta uma coisa. Como é que você conheceu o Dermaclub, Ivete? Eu tô curiosíssima. Porque, amor, já tô desde o início do ano. O Dermaclub... Fui convidada pra fazer essas Dermalives. Fiquei louca. Porque eu já gostava. Adoro produto. E desconto. A gente ama. Você sabe que a gente ama. Amor, você sabe que eu... Minha mãe que falava... Com o meu boi, se engaja com o mosquito. Eu, amor. Com o desconto. Por um desconto, eu viro a noite. Por um desconto, eu tô na porta. Eu sou a primeira da fila. Eu compro o colchão, mas eu tô na almofada. Então, o Dermaclub veio por quê? Porque eu uso muito esses produtos. Além de ser um lugar onde você consegue comprar um facilitador, né? Você vai juntando pontos. Por exemplo... Por exemplo... Algumas coisas de pontos do Dermaclub, eu vou usar de presente de Natal. Ai, maravilhosa, gente. Amor, sabe qual que é o nome que eu dei, Ivete? Assim, um nome bem chique. Milhas de Saúde e Beleza, amor. E beleza, amor. E beleza. E tem um site... Você viaja pela beleza. Entendeu? E hoje... Eu acho que hoje tem uma surpresa no Dermaclub. Não é isso, Ivete? Hoje tem de surpresa. Hoje tem uma surpresa com os produtos da La Roche-Posay. Esses produtos que a gente está falando. E também, viu, Isis? E tem o Época Cosméticos, né? Que é uma parceria que eles têm com a La Roche-Posay. Que tem esses produtos. E você já desce lá e já recebe 30 reais de desconto. 30 reais. É babado, viu, mana? Amor, o outro está 40 reais de desconto. 30 reais é o preço da rosca do Natal. Um está abrindo, o outro está 40. Eles estão assim, em dobro. Pontuação em dobro, Ivete. Só nessa live. Então vamos embora, gente. Porque, amor, você veio aqui, amor. Você acha que eles iam falar... Amor, eles vieram com desconto forte. Entendeu? Tem condição. Ivete não é pouca coisa, gente. Oi, Isis. E você sabe que tem uma coisa massa nisso. Eles são super práticos de levar para a viagem. Super práticos de você levar para todo canto. Então, assim, não tem um argumento de dizer Ah, eu tenho aquela parafernalha toda. É o trio da beleza. É o trio elétrico da alegria. Que você vai ficar belíssima. Hidratada. Vai cuidar da pele. É bom reiterar aqui que é uma coisa que sempre que os dermatologistas me falam. Ivete, os produtos são maravilhosos. Mas tem que beber água. Tem que se alimentar direito. Porque a pele reflete, obviamente, a saúde da gente. Tudo que você bota para dentro, Ivete. Isso. E como você cuida. E a rotina diz o que é. Eu amo. Eu amo me automassagear também. Eu fico ali horas. Faço esse processo. Ensino as minhas filhas, né? Elas ficam perguntando. O que é isso, mamãe? Eu digo um creminho. Não, você é muito ritualística, né, Ivete? Porque eu lembro que... Gente, eu convivi com a Ivete real, tá? Porque depois da casa dela, eu ainda fui para o trio. Eu ainda participei da pré-apresentação dela. A gente jantou. A gente tem um ritual, amor. Além do ritual de beleza, é um ritual de vida, né, Ivete? Você adora essas coisas, né, Ivete? Eu gosto. Eu gosto de cuidar de mim. Eu acho que a gente propõe muitas coisas a muita gente. A gente, Isis, a gente está aqui propondo que as pessoas que assistem a gente tenham cuidado com elas, né? Tenham cuidado com as suas rotinas. Porque eu acho que a rotina é um equilíbrio. A gente mantém. E eu acho que nós somos mulheres inspiradoras, de fato. Então, inspirando outras mulheres a se cuidarem, a terem um tempo para si. Quando a gente fala de rotina e de equilíbrio... A galera ficou mais em casa. Eu achei, assim, virou um surto de skin care. Você percebeu? Eu, pelo menos, amor, eu destruí as minhas máscaras que eu tinha em casa. Toda hora eu estava com a cara de uma cor. O meu filho chegava e fazia assim, mamãe, vede a máscara. Aí eu chegava, peto, peto. Ai, linda. Cadê ele, esse garoto? Amalelo, amalelo. Ai, linda. Elas puxam, elas mexem. Eu dou os vidrinhos, porque esse barulhinho, como eu falei a você... Quando eu encontro esse barulhinho ali no meu banheiro, e faço para viajar, faço de levar, não tem argumento. E eu acho que a gente tem que dividir com as pessoas esses momentinhos também de delícia. De relaxar, de falar de coisas que a gente gosta. De cuidar de pele. Algo que deixa a gente também em equilíbrio. E eu acho que quando eu vou para o mundo, para as pessoas, para os meus fãs, eu quero estar bem comigo mesmo. Isso faz parte. E isso tem várias rotinas na minha vida. Além da skincare, várias rotinas de neutralizar em mim pensamentos negativos, de manter uma rotina de exercício, de alimentação saudável. Porque às vezes pensam que a gente não tem esse negócio, né? Tipo assim, a Ivete está bem, tem os filhos, já está casada, já tem os shows, mas não tem que equalizar, né? E não é. A gente realmente precisa se equalizar. Tanto por fora, quanto por dentro. A gente tem que ter esse amor próprio. Acho que nós somos, eu sempre falo isso, nós somos nosso tempo, né? E meu pai falava isso para mim. Minha filha, se você não se amar, né? Meu pai, como pai de mulher, né? Que veio para esse mundo. Ele falava sempre para mim, minha filha, eu sou homem. Eu quero ver você nesse mundo que... Eu sempre escutei isso, tá, Ivete? Que é dos homens. Quando eu era pequena, minha mãe falava muito isso. Então você, como mulher, principalmente, você tem que se amar. Você tem que dedicar o seu tempo para se amar, para se entender. Porque se você não cuidar de você, e no dia que eu não estiver aqui, quem vai cuidar? É verdade. Não, e outra coisa, eu acho que a gente tem que propagar isso, né? Até para os homens também se cuidarem. Sim! E entenderem. O cuidado... Não, e esse cuidado espiritual mesmo, de entender a necessidade da existência do homem a partir da mulher. Eu acho que isso é a parte mais difícil para os homens. Compreenderem a sua fragilidade diante das mulheres. Mas é verdade. Não é dependência, necessidade, não é isso. Mas compreender a força que a mulher tem na existência do homem. Eu acho que isso é uma coisa que os homens também estão aprendendo. Nós somos um parte do outro. Nós somos iguais. Nós somos humanos, né? Sem dúvida nenhuma. A humanidade é uma só. A humanidade, ela se complementa. O homem complementa a mulher, a mulher complementa o homem. O ser humano se complementa. Ninguém vive só. A gente é mais feliz em comunidade, vivendo em sociedade. Isso passa muito pelo respeito. E eu fico feliz de você ser essa mulher que construiu essa carreira linda. Essa mãe linda. Essa mulher maravilhosa. E agradecer a você por você dividir com a gente as suas rotinas. Não só de skin care. A gente está falando de pele aqui. Está falando de beleza, de bem-estar, de cuidado com a gente. Que a gente merece, meu amor. Que a gente é poderosa. Mas também da sua rotina, do seu dia a dia, das suas práticas. Que são muito lindas. E você está cada dia mais maravilhosa. Estou recebendo aqui uma mensagem aqui do meu diretor. Que está dizendo desconto e pontuação em dobro. É só no site da Eva Cosméticos. Só no site da Eva Cosméticos. Então vamos lá. Por favor, gente. É, gente. Porque senão a galera fica lá. Cadê o desconto? Cadê o desconto? Vão brigar com a gente depois no final da live, gente. Não, não briga não, gente. Então, gente, é só... A gente quer todo mundo com a pele. Não é para o cosmo? Vem com a pele linda que a gente deixa até brigar. Mas vem com a pele bem tratada e hidratada. Você está gata, hein, Vete? Mulher. Miau. Caraca, cara. Estou bem. Essa mulher, cada filho que nasce, ela vem com um brilho diferente. É uma loucura. Estou aqui pensando. Quem sabe, Vete? Um segundo, hein, Vete? Você está me inspirando hoje. Pelo amor de Deus. Tenha mais filhos. Ai, tenha muitos filhos. Isis, meu amor, eu queria lhe agradecer por estar aqui comigo no meu Instagram. Agradecer aos seus fãs que vieram assistir a gente, aos meus fãs. Agora eu vou bater um papo muito gostoso com o Paulo Barbosa, que é o meu dermatologista aqui da Bahia, que é uma figura divertidíssima, que eu amo, que lhe mandou um beijo e disse que você é musa, maravilhosa, belíssima. Manda um beijo no seu pequeno, manda um beijo em André, na sua família inteira. Adorei falar com você. Você está mais maravilhosa. Isis, você volta a falar comigo. Eu vou conversar com ele depois. Vou ficar, porque falaram muito bem desse dermatologista. Vou ficar aqui, ó. Fica aí. Daqui a pouco eu te chamo. Um beijo. Vou fechar aqui. Beijo. Até daqui a pouco. E agora eu chamo o Paulo. Paulo! Paulo! Olha como eu chamo o Paulo. Paulo! Eu tinha um vizinho meu, viu, gente? Que maravilhoso. Porque eu dizia assim, Danilo, chama o elevador. Ele fazia, Badô! Paulinho da galáxia! Boa noite, Paulinho. Olha como eu estou linda para você. Maravilhosa como sempre. Maravilhosa ela. Boa noite, doutor Paulo Barbosa. Que prazer falar com você aqui nessa live. Fala sobre beleza. Ivete, prazer é meu. Mas vocês sabem tudo. Vocês duas sabem tudo. Eu estava aqui vendo e ouvindo e estou impressionado. Com a rotina, com as condutas diurnas e noturnas de vocês. Sensacional. Mas você sabe que a gente aprende muito. Tem uma coisa maravilhosa dos profissionais de saúde. Pelo menos na minha... Olha, Fabinho está dizendo o povo lindo. Na minha... No meu entorno. As pessoas com quem eu tenho... Absorvo informações. Vocês têm... Vocês sentem um prazer de nos dizer como a gente deve proceder. Dentro da confiança. Você é um cara que sempre me recebeu a minha e a minha família aqui na Bahia. Um cara muito querido. Muito experiente, Paulo. Você é um cara que tem um nome de peso dentro da dermatologia do mundo. Vive as milhões de palestras que você dá. No seu consultório. A maneira como você atende. E os resultados de todas as suas rotinas como dermatologista. Mas eu sinto que você tem um prazer em me ensinar. Eu acho que com o Isis é a mesma coisa. A Cíntia está falando ali. Meu amor. É o amor nosso mesmo. Flora já lhe deixou um beijo. O Isis também lhe deixou um beijo. E eu quero que você me conte aí sobre esse trio paradadouro. Me conte aí sobre o que você acha de cuidados da pele. Que você sabe que eu sou assim uma aficionada pela minha pele. Não só do rosto, mas do corpo também. Olha, Ivete. As duas estão maravilhosas, né? Então, as duas se cuidam super. Além de serem super mães. São super mulheres lindas, maravilhosas e super bem cuidadas. Eu acho assim, em relação ao skin care que vocês estão falando. O que é que tem que ter? O que é que não pode faltar? A vitamina C, né? Que é um super antioxidante. Tem que ter na rotina. Se não diária, mas alternadamente. Dia sim, dia não. O ácido hialurônico. Me explique aí sobre a vitamina C. Vamos por partes. Me explique sobre a vitamina C. Por que ela deve ser usada pela manhã? Que isso é uma dúvida que todo mundo... Muita gente, Cíntia mesmo, me pergunta. Por que, Bete, eu tenho que usar de manhã? Olha, a absorção é maior. A primeira vez que eu ouvi falar nisso foi numa palestra em Seul, no Congresso Mundial, com um dos papas da vitamina C, que inventaram essa vitamina C. Opa, para Seul, você é rico, hein? Miserável. A convite, a convite. Então, eu fico meio assim, com o pé atrás, em prescrever para as minhas pacientes produtos para serem usados durante o dia. Mas, em relação à vitamina C, a absorção é maior. É melhor. Se você usa a vitamina C de boa qualidade, com a vitamina C com muito estudo, com muita pesquisa, tipo o ácido heliascórbico, que não está em todas essas vitaminas C, eu costumo dizer que você tem que diferenciar o produto. O dermocosmético, existem vários, mas você tem que procurar aquele que tem mais pesquisa, mais estudo, mais e melhor embasados, e que tem uma qualidade muito boa. Então, você usando o produto... E qualidade que é evidenciada, né? É evidenciada no uso, no maior número de pessoas que usa, a resposta daquele produto. Isso é importante, né? Componentes não irritativos, que não causam eritemas, irritações. Então, hoje em dia, você vê como nós estamos aqui debatendo isso, e vocês estão explicando, dando verdadeiras aulas aqui, de como usar, o que usar, o que é melhor, de que forma utilizar, como retirar. Vocês estão falando coisas muito importantes, por exemplo, a região do colo. Hoje, agora no verão, que nós estamos chegando, por que adianta você estar com o rosto bonito e o colo super envelhecido, se você vai usar um decote, se você vai estar com um biquíni, um bustier, um sutiã amostra, uma coisa desse tipo. Então, o colo tem que ser tratado. Você lembrou bem o dorso das mãos. As mãos entregam também. O descuido e a idade. Então, quando você vai usar... Mas eu acho que a questão mais... Eu acho que, no meu caso, por exemplo, Paulo, os meus cuidados todos são um prazer eu comigo mesma. Eu acho que é onde eu me encontro comigo, é onde eu me cuido. No toque mesmo, no carinho. Eu acho que isso é um processo também de autoconhecimento, da mulher ativar o modo autoconfiança, a mulher ativar o modo autoestima elevada. Ela é com ela mesma. E que aqueles resultados sejam importantes para ela, acima de tudo, sejam importantes para ela. Paulo, eu fiz algumas perguntas. Eu separei aqui umas perguntas, escrevi aqui no papel para não me perder. E eu quero perguntar a você. O ácido hialurônico pode ser usado por todos os tipos de pele? Como isso é possível? E ele não deixa a pele sensibilizada por ser um ácido? Essa coisa em torno do ácido, que a gente fica com medo. Ai, minha Deus, vou usar ácido. Ácido, a gente já se assusta com isso. À noite e de manhã, como é que vai ser? Eu queria que você me explicasse isso. Se o ácido só pode ser usado, se pode ser usado por todos os tipos de pele? E de que maneira ele deve ser usado? O ácido hialurônico. Olha, Ivete, o ácido hialurônico, ele é bem rico. Ele age dentro do organismo como uma esponja. Ele atrai o açúcar, ele retém o líquido, vamos dizer assim. Para você ter uma ideia, Todas essas fibras hidratam, super hidratam. Quando você... Existem alguns tipos de ácido... Ou não deixa desidratar. Isso é importante também. Exato, não deixa desidratar. Mas veja bem, as fibras elásticas, colágenas, reticulares, que tanto se falam, elas nadam dentro da derme, naquela camada intermediária da pele, elas nadam no meio aquoso que é rico em ácido hialurônico. Então, a pele viçosa, o viço, aquela pele nutrida, bonita, ela é rica em ácido hialurônico. E à medida que os anos vão passando, as intempéries, a exposição, fumaça, sol em excesso, sem o uso do protetor solar, aquilo ali vai se desgastando e vai se esvaindo, digamos assim. Por isso que você tem que repor... E os hábitos da pessoa, né? É muito importante a gente cuidar do todo, né, Paulo? Eu acho que isso é importante a gente falar aqui. Para a gente também não atribuir a um produto ou uma técnica, todas as fichas só dependem daquilo. Não, eu acho que é um conglomerado de ações e de interpretações do que é ter saúde, do que é cuidar de si. Isso passa pelo produto, passa por hábitos também de saúde que a pessoa tem que rever, né? Quando você cuida de você, você tem que rever todo um comportamento, né? Isso passa pelo skin care, pela cuidar, pelo dermatologista, a ouvir, por exemplo, essa coisa do colo, como a gente às vezes esquece o colo, não passa o protetor aqui, porque acha que... Ah, ouviu dizer que é só no rosto. Não, o corpo inteiro precisa de uma proteção solar. Ainda mais se você se expõe, ainda mais se você mora num lugar tropical, ou até mesmo em lugares de frio, onde a gente acha que, num lugar que fazem frio, o sol não incide. Incide também. No dia nublado, incide também. Vou fazer mais outra pergunta para o super doutor Paulo Barbosa, que tá um gato nessa live. Vamos dizer aqui, tá gato. Tá gato, tá gatinho, tá gostoso, tá bonito. Ó, eu quero saber o seguinte, o retinol, que é um ativo anti-idade, eu ouvi dizer que ele costuma ser muito irritativo e pra ser eficaz na pele, precisa descamar. Isso é verdade? Não, de jeito algum. Quando a pele descama, ela fica exposta. Então, você pode manchar. Ela pode... É mais fácil a pele ficar pigmentada, manchada. Quando ela tá descamando. Porque o professor acredita no resultado se der um... Se der uma pane na pele, né, pessoal? Aí... Não, antigamente... Antigamente, se pensava que você tinha que descamar pra coisa tá funcionando de fato. Hoje em dia, não. Essa linha, por exemplo, que vocês estão falando, no skin care, são produtos que você consegue renovar o tecido sem irritar. Eles têm produtos ativos ali dentro anti-irritantes. Entendeu? Então, você consegue ter uma melhora, você consegue uma renovação celular, você consegue uma hidratação sem estar descamando, sem ter aquele fator irritante. E mesmo assim, você tem um grande resultado. Tecnologia, né? Tecnologia, né? Tecnologia e o poder dessas substâncias, né? Isso. É uma tecnologia embarcada sensacional. O retinol é um derivado da vitamina A. Ele é super importante como um clareador, um renovador. Ele chega a ser um despigmentante também. Mas a função melhor dele é na renovação da pele do tecido. E aí, quando você agrega o retinol, você agrega um produto, como vocês falaram aí, o hialo B5, que tem alurônico. O salicílio C10, que tem ação de salicílio, que é a vitamina C concentrada, 10%, 15%. São produtos, realmente, eles foram muito felizes. É o que disseram os poderosos mesmo. É excelente. Parecido com essa dupla que eu estou me dirigindo aqui. É o nosso Trio Elétrico. Eu, você e Isis. E esses produtos maravilhosos. Deixa eu falar outra pergunta para você aqui. Bom, e essa... Travou. Travou aí. Travou, Ivete. Não ouvi. Peraí, voltou. Posso ir? Está me ouvindo? Voltou, Paulinho? Voltou agora. Agora sim. Deixa eu lhe contar. Voltou. Eu quero saber sobre essa textura serum. Tá? Qual o benefício dela? Eu adoro que ela não fique... Minha, 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 minha. Nela é quente. Passou, absorveu. A pele fica show. Você dá uma empalha na corda colada com o traliceiro. Olha, o serum é um super veículo. Entendeu, Ivete? É muito bom porque ele não é oleoso. É como você disse. Ele não é pegajoso. Não fica aquela sensação de você passar um produto na pele e parecer que a pele está suja, está em demasia, vamos dizer assim, com algo mais que não vale a pena. O serum dá aquele toque seco. Ao mesmo tempo que você passa, ele já foi absorvido pelo tecido e você só tem o benefício dele. Então, o serum é um veículo, como o gel é um veículo, como o creme é um veículo, como a loção é um veículo. E essa linha que eles criaram, que são os três seros, são seros de qualidade altíssima que você sente. Quando você passa na pele, ainda mais peles delicadas como a de vocês, você sente o produto. Que ele não é irritante, que ele não é pegajoso, como você está dizendo, que ele não fica sobrando, vamos dizer assim, né? Fica a pele oleosa. E sabe uma coisa que você me ensinou que eu achei genial? Você falou assim, Ivetinha, produto que você vai para a rua e que ele pega toda a poluição que tem no ar, porque ele é pegajoso, oleoso, tenha medo. Exatamente. Tem que passar o produto, a pele absorve, aquilo vai tratando sua pele. E isso, esse trio, que esses caras pegaram pesado agora. Olha lá, Rocha Possei, eles meteram um trio agora babado. Eu sinto que não há essa viscosidade, eu sinto que passou, até para maquiar, Paulo. É muito difícil, às vezes, Marquito fala assim para mim, Mano, a sua pele está incrível, não muda a textura de base, de maquiagem, não muda. A pele está ali natural, sustentada por aquelas substâncias e, enfim, vou lhe fazer outra pergunta também. Me diga o que é mito e o que é verdade, que a textura sérum é indicada somente para a pele oleosa. Isso procede, meu gatinho da pele? Meu gatinho dermato? Conta para a gente. Meu Deus, não, não procede. O sérum, ele vai para qualquer tipo de pele, ele serve para qualquer tipo de pele. Evidentemente que quem tem uma pele oleosa, quem vive em lugares como o Bahia, Salvador, Rio de Janeiro, onde o índice de solaridade é elevadíssimo, você sua bastante, um sérum cai muito melhor do que um creme, do que uma pomada, não tem comparação. Sem dúvida. Então, mas o sérum serve para qualquer tipo de pele, tranquilamente. Então, gente, aí a dica, né? Estou tirando várias dúvidas. Isso foi um apanhado de perguntas e dúvidas de gente minha, minhas amigas, minha irmã, o Fingi está aqui fazendo milhões de perguntas. Eu vou fazer a última pergunta para a gente fechar, tá? Porque a live tem um tempo aqui, senão a gente cai no meio da live e eu não quero cair, amor, porque a gente não se machuca, a gente arrasa. Para a gente fechar, eu sei que você tem uma mensagem importante sobre uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, certo, Paulo? Que são mensagens que a gente tem uma parceria, você é o meu amigo querido, um médico sempre muito carinhoso, cuida da gente aqui na Bahia, a família inteira. E sempre que eu lhe encontro, você está fazendo apelos para mim, como uma cantora, uma pessoa que tem um alcance de fala muito grande, sobre cuidados com a pele e que não só passa por uso daquele ou esse produto, mas de cuidados com a pele do ponto de vista de saúde mesmo, né? De cuidados diários que a gente tem que ter. E a gente tem a alegria de contar com um laboratório que vai atrás e corre atrás para que a gente possa fazer isso da maneira mais gostosa, mais legal e mais eficiente. E tomando o seu recado, meu filhão. Olha, Ivete, esse dezembro é o dezembro laranja, né? É o mês da campanha nacional contra o câncer de pele. Para você ter uma ideia, são 180 a quase 190 mil novos casos de câncer de pele, que é o câncer mais comum. E é o que eu sempre digo, você tem que se proteger ao máximo. Essa campanha, você vê o Cristo Redentor estava de laranja, o elevador Lacerda, iluminado de laranja, é em relação a essa campanha. Há sete anos que ela existe e os dermatologistas no Brasil, então aqueles lacinhos que vocês estão vendo na rua, consultórios médicos, o médico com aquela lapelazinha, com aquele lacinho, é o dezembro laranja. Isso é super importante e a gente tem que estar sempre fazendo esse alerta. Eu lhe agradeço muito você ter lembrado. Você, como sempre, é o embaixatriz de todas as áreas, ajuda muito. Mas você sabe, Paulo, você sabe que eu acho que em todos os aspectos, você é um dermatologista, vem e traz a sua voz como dermatologista, mas eu acho que a prevenção é algo que a gente deve aplicar na nossa vida, como rotina também, como hábito. Ter cuidado. Embora muita gente ache, é um saco, eu não estou sentindo nada, por que eu tenho que fazer isso? Acho que a prevenção é onde há a lucidez do ser humano, aquele que está vivo, que está saudável. E eu acho que a prevenção... Cuidados diários que você tem com o seu corpo, isso tira angústia, tira sofrimento, tira tanta coisa ruim das nossas vidas. E assim, eu passo das suas as minhas palavras. Queria lhe agradecer. Você, que é um cara que eu quero muito bem, como já falei aqui algumas vezes, meu amigo querido, a família inteira está lhe mandando um beijo. Obrigada por nos falar sobre prevenção e sobre ser belíssima, maravilhosa, que você arrasa. Eu queria mandar um beijo... Bom, enfim, um beijo para você, porque eu vou chamar a Isis de volta. Fica aí, que ela pirou com a sua beleza. Ela está caindo em você. Vai ter confusão. Olha aí, Vete, você... Te amo, Paulinho. Um beijo em Cíntia e Maria em todos. Mando sim. Vou chamar Isis. Te amo. Fica com Deus. Beijo grande. Obrigado a você. Gente, deixa eu falar uma coisa a vocês aqui. Eu tenho... Olha, a doutora Sônia Dias, minha tia está aqui. Estou linda. Obrigada, tia Sônia. Herdei a sua beleza. Herdei a sua pele. Herdei a sua voz. A da mamãe também. Olha, Paulo Barbosa é meu dermatologista querido aqui da Bahia. E eu tenho também dois outros médicos que eu quero mandar beijo, que são pessoas importantíssimas na saúde da minha pele, que é a doutora Suzy Mendes e Alberto, dessa turma de São Paulo, que eu quero tanto bem. Médicos maravilhosos. Eu sou cercada só de gente muito talentosa. Então, Albertinho, Beto, te amo. Beijo. Suzy, te amo. Beijo. Valéria entrou, Biaida entrou, Duda Sangala entrou, Luana Teixeira entrou, Sonia C.V. entrou, Bruna de Paula entrou, Silda... Ix Valves entrou. Espera aí que Ix Valves entrou. Linda. Izez! O Izez! Izez! Ah, não. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, filha. Não faça isso, não. Ah, filha. Pelo amor de Deus. Que coça linda é essa, gente? Fala assim, Oi, Ivete. Fala. Oi, Ivete. Oi. Oi, amorzão. Você também está fazendo isso que quer? Amor, ele está aqui na frente. Aqui, ó. Izez, que... Ah, Izez. Pelo amor de Deus. Um Izezinho. Gente, só uma coisa. E esse cabelo de Beatles, tô amando. Amor, eu que corto. É, eu também que corto o cabelo dos meus filhos e das pequenas também. Assim pequenininho, é mais fácil. Adorei a metodologista, Ivete. Ele não é fofo? Fofo. Paulo Barbosa, maravilhoso. Maravilhoso. Real. É. Super entende tudo. Nossa, achei uma loucura. E ele tem um compromisso com a profissão dele, sabe? Eu acho isso muito massa. Ele é um cara que tem um compromisso de... Ele tem uma força, um conhecimento. E ele utiliza, assim, várias frentes. Mandar um beijo pra Paula. Eu sabia que você ia falar dele. Aí, Paula, agora vai ficar se achando. Paula, eu amei você. Manda um beijo pra Ivete, filho. Manda um beijo. Ei. Passarinho. Olha só. Olha só. Eu te amo, cara. Te amo. Você é muito lindão. Fala tchau, gente. Que lindo que você gosta. Tchau, gente. Muita vai namorar com as minhas filhas, viu? Elas vão ficar doidas por você. Elas vão ficar doidas por você. Coisa mais linda. Não, gente. Eu não aguento. Você tá vendo que ele tá falando tudo, né? Tudo. Ele tá com quantos anos? Ele tá com quanto tempo? Dois. Dois. Ah, amor. Com três, vai roubar a sozinha do banco. Repare. Fica esperto. Fica esperto. Que bom te encontrar aqui. Eles são uma loucura, amor. Eles são uma loucura. É muito esperto. Fiquei curiosa numa coisa. Que eu fiquei aqui pensando. Já tô com um produto até aqui comigo. Que eu ainda não usei. Esse aqui, na verdade, assim. A minha rotina, que eu te falei. Eu lavo o rosto. À noite, eu passo o Yalo B5. E durmo. Passo na área dos olhos também, né? Evito a área dos olhos. Acordo. Lavo de novo o rosto. Passo o Salicil C10. Sim. E passo o protetor solar e vou vivendo. Sempre também passo na área dos olhos o meu hidratante. E aí, você falou que usa esse. Esse aqui é o seguinte. Mas pode usar os três? Esse trio maravilhoso? Funciona? Posso falar com o meu dermatologo? Ó, esse trio, ele foi pensado dessa maneira. Ele foi pensado dessa maneira. Uma rotina que nutre, que estabelece um equilíbrio pra pele. Pra todo mundo. Não ter um tipo de pele específico. O que é muito bom. Porque você vai seguro, você vai organizado. Esses dois, esse aqui eu uso muito. Quando eu me vi na loucura depois da gravidez, eu falei. Gente, eu tenho que ter uma coisa que não seja tão agressiva. Porque eu também fico no sol com as meninas. Uso chapéuzinho, uso tudo. Mas eu... O retinol B3, ele tem uma coisa massa. Ele não descama. Aquele descamado que fica ardendo, fica enlouquecendo você. Entendi. Aquela coisa que vai estar naquelas peles. Parece que você vai ser um calango, né? Ele não é pegajoso. Ele não é... Fecha os poros. Mantenha a pele vissosa. E você pode alternar, viu? Porque eu alterno. Ah, tá. Você usa o esse ou o Yalo, né? O que é que eu faço? O Yalo V5 da Lava de Porzer. Esse pela manhã, lava o rosto. Pela manhã, passou o protetor solar. Não passa na área dos olhos, viu, gente? É, gente. Tu tem que estar mostrando aqui, não é pra área dos olhos. Então, não pira. Esse de manhã, passou o protetor. Aquela louca que sai passando em tudo. Eu sou a louca do banho. Tomou um banho, assim, duas horas da tarde, três horas da tarde. Eu já mando esse durante o dia. À noite, tomei meu banho pra dormir, lavei, arrasei. Arrasou. Tá lindo. Oi, Vete. Tá tipo assim. O cheirinho, o cheirinho. É muito... Ficou o cheirinho meio da minha cama. Tá aqui pra só ver a texturinha. Gente, e some, né? Some. Ai, gente, eu vou falar uma coisa. Você dá um... Só na lojinha da época, Vete. Falar dos 30 e 40 reais de desconto. 30 reais e alo de 5. É, porque... E 40 reais de desconto. Salicílio e C10. Amor, quem não quer, amor? Eu já fiz as compras na hora. Manda de presente para as amiguinhas, gente. Manda de presente para as amiguinhas. Minhas amiguinhas estão todas mandando mensagem aqui, ó. Tá chegando aqui, tipo, eu quero o meu. Pontuação dupla, gente. Dá pra comprar muito presente de Natal. Com essa pontuação maravilhosa. Olha, outra coisa. Só com o Ivete. Vocês viram que esse papo todo que eu e a gente bateu aqui tá respaldado e validado por um dermatologista. Tudo que vocês podem fazer. Existe um médico que fala sobre saúde de pele, sobre coisas relacionadas à pele, do rosto, do corpo. Vai num dermatologista. Ele vai indicar isso pra vocês também. Porque ele não é doido. Ele sabe que é o que o eletro do power. E é sempre bom. Porque assim, você também, em vez, você acaba gastando dinheiro à toa se você não vai no dermatologista. Porque pode ser que a sua pele não peça os três. Pode ser que a sua pele peça dois. Pode ser que a sua pele peça... Não, e às vezes... Você não sabe. E às vezes a pessoa quer vender um produto e aí você fica... Ah, sério? Não pode ir pra pele mista ou pra pele seca? Aí a pessoa diz, não, não pode. Aí você vai no dermatologista e ele diz, eu vim gastando aqui. Eu já me... Amor, tira uma foto que é clássica. Vamos, amor. Vem cá. Os produtivos. Vamos. Vamos. Deixa eu pegar meu trio. Amor, isso aqui é trio e carro de apoio, tudo junto. Sério que era só trio, mas aqui é trio, abadá, carro de apoio e dar um kit de cerveja. Peraí que eu tô batendo. Aê! Carota! Você bateu? Não, detalhe, que caiu. Não, só um detalhe. Eu fui tirar foto, eu sou meio desnorteada. De repente apagou o celular. Gente, pera. Voltei. Vá. Deixa eu... Bata aí, bata aí pra você bater de novo. Eu bati. Você tá segurando tão chique, Izzy. Ah, você segurou por cima. Gente, gente. Eu não sei se segurou igual a gente. Pelo amor de Deus. Eu vou fazer outra live só pra saber como é que segura os produtos? Você me ensinando, né? Pelo amor de Deus. Eu botei tanto produto. Ó, agarra aqui, ó. Peraí. Ah, menina, a técnica. Olha ela. Olha! Vá. Foi lindo. Amor. Amor. Obrigada. Ai, eu amei. Amei ele encontrar. Você é linda. Seu filhinho lindo. Que Deus abençoe você. Aproveitar que a gente tá assim no finalzinho do ano. Em meio a essa loucura, essa pandemia. Agradecer a você pelos seus vídeos carinhosos com todos nós. Dividir um pouco da sua rotina. Por ter vindo aqui conversar comigo. Que esse Natal, embora a gente vá passar um Natal, assim, difícil. Porque a gente queria estar comemorando, vibrando. Mas que a gente mentalize coisas boas pra que entre um ano novo. Com outras notícias, com outras possibilidades e perspectivas. Que você seja muito feliz. Continue linda, maravilhosa. Pra sua família inteira. Te amo. Amém, amor. A gente tem se encontrado um pouquinho. A última vez que a gente se encontrou foi no carnaval. Olha, uma gratidão ter você na minha vida, viu? Uma gratidão poder participar um pouco. Ter conseguido participar um pouco da sua vida. Sei que a gente mora longe. Que a gente, toda vez que se encontra, tem um carinho muito enorme uma pela outra. Eu tenho uma admiração pela pessoa que você é, pela sua família, pela artista que você é, pela história que você tem no nosso país. Obrigada. E dizer que você é uma mulher muito inspiradora pela sua força, pela sua coragem, pelo seu sorriso. Eu acho que você é uma felicidade. Muito obrigada, Ivete. Sou só fã, de verdade. Muito obrigada a você. Olha, gente, eu vou salvar a live, porque depois que ela falou tudo isso, eu tenho que salvar essa live. Vou poder deixar gravado. Essa coisa linda. Te amo. Parabéns. Obrigada, Ivete. Sucesso pra você. E a gente vai se encontrar mais, passar essa loucura. A gente se encontra pra gente fazer o nosso trio elétrico. Agora eu não vou... A gente não vai fazer laboratório de como está no trio elétrico. A gente vai fazer um laboratório juntas de mostrar o trio elétrico. Te amo. Deus lhe abençoe. Gente, obrigada pela companhia de vocês. Vocês são maravilhosos. Obrigada por essa companhia deliciosa. Eu espero que a gente tenha trazido pra vocês um pouquinho de relaxamento, de um papo gostoso. Obrigada, Paulo Barbosa, nosso dermatologista Chiquérrimo, e a turma da La Roche-Posay. Ó, La Roche-Posay. Com esses produtos, esse trio elétrico maravilhoso. E a gente se encontra por aí. Um beijo. Ah, eu vou continuar respondendo lá no meu Insta as perguntinhas de vocês. Se quiserem fazer perguntinhas sobre skincare, eu tô doida pra responder. Ó, que moderna. Um beijo. Amo vocês. Fiquem com Deus. Tchau!